Eu gosto, eu tô afim de me divertir. Aqui a gente adora curtir o passado. Em ritmo de festa. E não tem essa de vergonha alheia. Já é verdade? Geração Z. Alô, você aí? Reviver bons momentos faz parte da nossa história. Eu tô emocionada que não tava esperando. Parabéns, meu senhor. Eu tô velho, Járcio. Não dá pra lembrar isso, não. Domingo, oito da noite. Programa Silvio Santos. A gente assiste em casa, é boa, né?